Salve, salve, rapaziada. Boa tarde. Estamos aqui na última rodada da Copa Play Balls na Leste da Série Me. Estou aqui com o Rafael Tavares, do 13, craque do jogo, na vitória por 10x2 sobre o Cadê Meu Copo. Vitória que garantiu a classificação para as semifinais. E vamos pegar uma palavra agora rápida. O que você achou da sua atuação, dos dois gols e da goleada que deu a classificação para as semifinais? Bom, a gente jogou bem, né? Acho que faltou só um pouquinho mais de técnica, de tática ali pra gente. Um jogo bem jogado hoje. A gente veio para o maior dos caras até, então foi mais fácil para fazer o rodízio ali para não cansar menos, né? Mas foi um bom jogo. Esperamos que a gente agora, na fase final, a gente tenha chegado na final e para fazer o problema. O que é isso aí também? Bem, percebi que vocês estavam roubando bem a bola e saindo rápido. É, é um jeito, né, de ir no futebol hoje, né? Jogar mais limpo, né? Roubando a bola e tentar sair mais rápido para tentar fazer o gol, matar o jogo logo. Sim. Certo? Certo. Bem, o que você achou da participação na primeira fase, tirando lá dos resultados? O time foi bem. O time foi bem. Só precisa, eu acho, melhorar mais, né? Mas o time pode buscar aí o campeonato, né? Para ser campeão aí. Beleza. Bom, para finalizar, você quer deixar um recado para alguém que vai assistir depois? Inclusive, menção honrosa ao cameraman hoje. Pode até dar um salve aí da câmera. Vamos. Salve aí, rapaziada. Valeu. Valeu. Agradecer ao time todo aí que está com a gente, né? Todo mundo aqui é amigo. Um abraço para nós e para todos. Um beijo especialmente para o menino. Beleza, então. Parabéns pelo sucesso. Boa sorte. Rinaldo Vieira, Copa Clibos na Leste, CNB. É só aqui. Um grande abraço. Valeu.